Um seminário com estudantes indígenas da UNB, a Universidade de Brasília, debateu as mudanças climáticas do ponto de vista local. Eles explicaram como observam alterações no bioma em que vivem por meio de sinais dados pela natureza. A reportagem é de Welson Karinovski. Sinais que representam mudanças no clima e que só quem vive na pele pode explicar. Como Yama Wayampi, ela conta que os tucanos estão desaparecendo, pois seu principal alimento, o açaí, demora muito mais a amadurecer. O açaí não fica preto, mas por isso que o tucano não está comendo. Ou como o pauri Wayampi, que explica sobre como o sumiço de um inseto dificulta saber se o verão já chegou. Esse sinal é o marcado dos tempos. Com isso que a gente percebe que o verão está chegando e o inverno está chegando. Como por exemplo, a borboleta que aparecia, essa borboleta não aparece mais. Em Brasília, Pauri e Yama, do estado do Amapá, se juntaram a outros jovens indígenas do norte e nordeste do país. São alunos de um curso oferecido pela UNB, em parceria com o Instituto Socioambiental e a Rede de Cooperação Amazônica. No debate, eles explicam como percebem as alterações ambientais. Nós acreditamos que nós temos muito o que aprender com os povos indígenas sobre como lidar com as mudanças climáticas, como nos prevenir das mudanças climáticas. E por isso, esse curso visa trazer para eles informações sobre como funciona a nossa política, como funcionam as instituições brasileiras, de tal forma que eles possam trazer mais a mensagem deles e fazer melhor incidência política a favor dos territórios indígenas e também para ajudar que a gente aprenda a lidar com as mudanças climáticas. Priscila Barbosa, do povo Caripuna, da região amazônica, explica que as mudanças na região representam um impacto sofrido em todo o bioma. Segundo ela, no inverno, as cheias dobraram de tamanho e o verão se tornou devastador. Antes as pessoas iam para a roça e ficavam até uma hora, meio-dia. Hoje não, dez horas é o limite para retornar para suas casas, porque não tem mais como. As mandiocas estão secando, não estão mais se desenvolvendo como deveriam, né? E aí isso prejudica toda a agricultura familiar dos povos indígenas. No Nordeste, os impactos também são visíveis, segundo Cícera Cabral, do povo Pancará de Pernambuco, que habita áreas mais altas do semiárido. Em cima da serra nós tínhamos uma festa muito grande e bonita chamada a festa do Caju. Então, o nosso Caju hoje, assim, tudo isso era de chuva, né? E há sete anos já não chove mais. Todos afirmam que as mudanças são resultado da ação do homem, sem planejamento e sem consulta às comunidades que serão atingidas. Levar em consideração também os conhecimentos empíricos das comunidades tradicionais, porque eles vivem ali, eles sabem como lidar. E não somente o que a ciência diz, não, porque nós também temos a nossa tecnologia e nós conhecemos a terra, né, porque nós vivemos ali. E aí E aí